Abra sua conta no Excel Econômico, o banco. Boa noite. Quando a noite chega em São Paulo, a região central da cidade se divide. Uma linha invisível separa duas zonas de prostituição que já são consideradas tradicionais. A boca do luxo e a boca do lixo. De um lado, sofisticação, poder e dinheiro. Do outro, apenas a luta pela sobrevivência. Eu gosto de sopar e a família não aceita muito. Eu me sinto realizada, vendo aquele monte de homem e vendo lua. Aqui vem deputados, vem prefeitos. Tá lindo, mano. Eu cheguei a fazer até 12 programas uma noite. Hoje em GLS eu falo que é gay, lésbica e uma campada de vergonha muito divertida. Nós vamos passar 24 horas acompanhando a rotina das pessoas que frequentam e trabalham nas bocas de São Paulo. A partir de agora, nossas câmeras são os seus olhos. Programa não recomendado para menores de 14 anos. O erotismo em São Paulo acontece à luz do dia. Muitas casas de shows na região da boca do lixo funcionam apenas à tarde. Atraindo pessoas de baixa renda que não podem se divertir de madrugada. Mesmo com o ritmo alucinante da cidade, muita gente esquece por alguns momentos o trabalho e parte em busca do prazer.